Olá! Não é desse, moço! It's not Colby! Que da hora! Quem é brasileiro aí? Quem é estrangeiro? Olá! Fala bem! Speak bem, pá! Listen bem! Salve, galera! Beleza da puta! Meu nome é Jackson Five! Sou um autobor! Não, né? Deixa eu falar! Pediu! Só deixa eu combinar o bagulho com você! Espera que nós chega, mano! Caralho! Que delícia, pai! Que outra vida esse ser poderia vir a ser você? Brinca do colo e o Daniel!